Olá queridos amigos que assistem a TV Câmara de Tupã, estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara e na entrevista de hoje estamos recebendo o nosso querido professor doutor Douglas D'Alessandro Salgado, Douglas seja muito bem-vindo ao programa Mão na Roda. Muito obrigado Paulo, muito obrigado a todos que estão nos ouvindo, muito obrigado pela oportunidade, estou muito satisfeito de estar aqui para poder contribuir com informações que serão úteis para a sociedade. Excelente, e olha só, para você que nos assiste, o professor doutor Douglas tem a formação em estatística pela Unicamp, o mestrado e doutorado em engenharia agrícola pela Unicamp e atua profissionalmente como docente do departamento de engenharia de biosistemas e tem experiência na produção de estratégias, na execução de análises estatísticas em estudos observacionais e experimentais também. Muito bom. Douglas, para a gente começar esse bate-papo, fala para o pessoal que nos assiste, quem que é o Douglas D'Alessandro Salgado? Eu vou tentar ser sucinto. É um pouco difícil de falar, mas eu vou ser brandor que eu espero. O Douglas é filho, o Douglas é pai, o Douglas é alguém que está sempre se interessando por fazer alegrar, mas eu acho que acima de tudo pensar em ser justo ou procurar justiça de alguma forma nas formas de agir. Trazendo para mim referências, ora mais espirituais, ora mais racionais, que me permitam ser um canal melhor como indivíduo ou como centelha do pai. Então, eu sou alguém que me exige certa presença de inspiração e de trazer inspiração. Eu me sinto honrado por, às vezes, estar numa posição que eu tenho esse privilégio. Muito bom. E você não é de Tupã, né, Douglas? Não. Onde você nasceu? Eu sou de São Paulo, capital. Eu nasci numa região da Zona Norte. Digamos que eu nasci em condições de classe média baixa. Bom, e depois, com a perda da minha mãe, a gente deslocou um pouco mais para baixo, talvez para classe média, ou não mais classe média, talvez classe baixa média. Enfim, o que importa é que tivemos um certo desnível, mas a gente não deixou a pedeca cair. Meu pai era assíduo, muito devotado pela cultura, e ele sempre estimulou, de alguma forma, a me desenvolver intelectualmente, racionalmente. E isso me ajudou a ter norte. Ele também me inspirou trazendo uma perspectiva de herói, que, mesmo um herói físico, um herói mais de ações físicas, de ações, assim, disciplinadas, né? E esse tipo de herói que fica na gente, quando o pai te indica isso, te conduz, te induz, você constrói em si e isso te liberta, ou te protege, ao mesmo tempo que liberta, te protege de drogas, etc., né? Situações em que eu estive muito presente, próximo, ao lado, e nem cogitei em provar. Quer dizer, já cheguei a passar para o lado e falar, ó, é seu, eu não pego. E que nessa condição, porque tinha uma presença de herói, né? Meu pai trouxe uma presença de herói nesse sentido para mim, trouxe elementos de herói, de ações heróicas, de aventureiro, de aventura, de disciplina, e essa condição disciplinar, no sentido de aguentar, suportar, foi o que construiu em mim uma vontade de me deixar cair a peteca. E meu pai me trouxe desafios do tipo, você topa fazer USP? Eu falei, topo. Ele falou, então é o seguinte, vamos fazer um cursinho para você entrar no vestibulinho, depois um cursão para fazer um curso, vamos tentar fazer isso. E mesmo sem emprego, ele sem emprego e hora caindo e voltando em empregos, a gente foi se dando um jeito, né? Para ter noção, no cursinho eu cheguei a ser até mesmo espião. E fui remunerado para ser espião no cursinho, eu posso agora citar qual o cursinho, mas... O interessante foi que ele falou assim, vamos que vamos. E eu falei, vamos mesmo. Então, aí eu prestei vestibular para a Unicamp, para a USP. Para a USP eu passei em matemática, para a Unicamp eu passei em estatística, já tinha a direção para estatística. Antes, no cursinho, enquanto fazia, eu tive um gosto pela meteorologia. Inclusive, foi isso que te motivou a buscar a área da estatística? Sim. O que te inspirou, de fato? O meu pai, pela manhã, me trazia, às vezes, enquanto eu tomava café, ele repartia conversas, tira do jornal, eu fazia desenhos, cartoons, na época eu já fazia isso, também cortava cabelo, como uma fonte extra de renda. Nessa época me vendia cachorro-quente e nessas bagunças de manhã conversar, eu estava, às vezes, ou chegando do treino de hot dog, numas conversas dessas, ele me mostrava possibilidades, ele me apresentou num jornal chamado, num dos jornais, numa das, como a gente pode chamar, numa das camadas do jornal, né? Não sei se posso citar o jornal, ele dizia, lá no jornal tinha um tópico chamado workshop, e lá falava-se sobre os empregos que estavam bombando, que estavam, digamos assim, muito em alta, e as pessoas não estavam percebendo que valia a pena. Na primeira vez que ele me apresentou, nesse jornal, workshop, ele mostrou pra mim, ele apontou, olha, dá uma olhada nisso, filhão. E ele disse, dá uma olhada nisso, filhão, vai ser muito interessante. Eu olhei, falou sobre meteorologia, o quanto estava tendo de demanda no mercado, o quanto pagavam bem, o quanto era estável, o quanto ninguém ligava, eu sabia disso. Então eu pensei, pô, isso aí é o ouro, porque é exatas, não estão gostando, ninguém está ligando, dá um bom salário, salário inicial elevado, um tipo de emprego que era muito estável, não tinha aquela distorção de você ser trocado a qualquer instante. Poucos se formam em condições de estar no mercado, porque o mercado é pra poucos nessa condição aí, pra esse tipo de emprego. Só tinha USP, NICAMP, algumas raras universidades públicas se propondo a isso. Então eu estava de olho nisso, de início. Depois, durante o cursinho, eu acessei novamente a mesma página no jornal, jornal físico mesmo, né? A gente na época via no jornal físico. E aí eu ouvi falando sobre estatística. E dizia, estatística, o curso da moda. E aí foi arrepiante, porque... Eu até comparei com o recorte que eu tinha de meteorologia, estava com o valor de salário superior, e estava com a facilidade ainda maior pra entrar na universidade. Eu pensei, pô, se for fácil de entrar na universidade, não vai me exigir competir com engenheiros de alto patente. Eu vou competir, talvez, entre matemáticos, né? Então não vai ser tão absurdamente difícil no vestibular. Eu sempre tinha essa noção de limitação. Eu não era excepcional em notas. Então eu sei que o meu desempenho no vestibular não ia ser, assim, eficaz. Então eu sabia que eu não podia sonhar alto, no sentido de nota elevada. Mas podia sonhar alto depois que me formasse. Por que não? E aí que eu me apaixonei por estatística no pensar que ela podia me trazer. E eu vi que tinha elementos muito comuns à meteorologia, no sentido de fazer previsões, etc. E isso me trouxe um gosto por lidar com o aleatório, com o acaso, como separar o acaso do não acaso. E eu comecei a sentir um prazer enorme por essa possibilidade de dominar esse tipo de conhecimento. Excelente. E fala pra gente um pouquinho como que foi essa sua graduação na Unicamp, que tem uma parte muito interessante, que você fazia uma espécie de consultoria ou mentoria, inclusive, na graduação. Comenta um pouquinho pra quem nos assiste, que inclusive isso serve de inspiração e motivação pra muitas pessoas aí também. É, eu achei uma coisa curiosa porque, assim, eu entrei no Unicamp e foi muito curioso. Eu entrei com costumes, enquanto graduando, muito assim, como eu poderia simplificar, muito imaturos, muito equivocados quanto a se comportar na posição de aluno no interesse de ser aplicado, né? Então, eu não era um dos melhores. E, de fato, às vezes, por mais que me esforçasse, crescentemente eu fazia um esforço na intenção de superar as notas que iam muito ruins, eu não conseguia, a tempo, resolver isso. Então, por mais que, às vezes, eu fosse adquirindo aprendizagem suficiente para notas melhores, eu percebia que eu alcançava o, digamos, o conteúdo 100% na matéria só no fim. Então, era muito comum, enquanto a prova número 1 cobrava-me um certo tanto, eu estava na metade do caminho. Quando eu chegava na prova 2, eu estava ainda no, um pouco mais da metade do caminho. Quando eu chegava lá no exame, aí que eu tinha completado. Então, essa, abre aspas, lentidão, eu me peguei me percebendo muito ruim em notas. Mas aí eu tive, eu fui atrás, né, de psicólogos, eu fui atrás da coordenadora do curso, eu fui me procurando consertar o melhor que podia para me instalar melhor como universitário, né? E tentar curar esse problema com desempenho em notas. Eu tinha as notas muito ruins. Apesar de poder conversar com alunos de alta patente em nota, eu tinha a facilidade de conversar sobre assuntos complexos com alunos nota 8, 9, 10, e eu, na conversa, digamos, como se fosse de igual para igual, tirando 4, 5, e olhe lá. Quer dizer, eu, geralmente, tinha o hábito de ter a nota beirando a metade de um bom aluno. E isso jogava o meu CR para baixo. E nesse desespero, eu via que não tinha muito lugar para a iniciação científica para mim, via que não teria muito lugar para estágio, porque essa baixa performance dava... E eu comecei a perceber que eu tinha aptidão, sim, para resolver problemas reais. E toda vez que eu estava em aula, eu me preocupava com a possibilidade de converter as circunstâncias mais teóricas da aula no que eu chamava de que tal converter isso numa consultoria? Eu imaginar que isso seria como. Foi então que eu comecei a ter a possibilidade de explicar para professores que necessitavam de entender estatística a estatística, mesmo sendo pífio em nota. até que tive a oportunidade de criar uma pseudo... como eu poderia dar o nome? Uma pseudoatividade remunerada que era de ser consultor. E eu aprendi isso de consultoria acadêmica. Eu saia de bicicleta pela Unicamp, imprimia em PowerPoint os meus conhecimentos de estatística, e pregava nos murais pelas diversas faculdades dentro da Unicamp, rodando de bicicleta. E aí comecei a ser chamado. Dava a deixar o telefone que meia celular, acho que era um pager que eu tinha acesso. Depois era uma bagunça para fazer isso. E o contato acontecia e comecei a tirar dúvidas de professores, fazer consultorias. E ganhava algum dinheiro sim, porque eu cobrava deles. Eu ia falar, vou ter que cobrar por isso. e eles gostavam. Cheguei a ter algumas fortes conexões com alguns professores da Unicamp, com a engenharia de alimentos, com a biologia. E depois, com uma iniciação científica que eu comecei a desenvolver, aí sim aconteceu uma iniciação científica, e que por sorte me permitiram fazer esse serviço paralelo de consultoria. Eu tive acesso a uma iniciação científica pela engenharia agrícola. Quando apareceu lá no IMEC, do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, nesse instituto, onde eu estava como aluno, eu vi sobre a possibilidade de fazer iniciação científica pela FEAGRI, Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp. E aí, eu fui entrevistado, eu fui até lá para ser entrevistado e na época a minha, a que se tornou minha orientadora, ela olhou e viu que o meu CR era pífio. Ela falou assim, esse CR não cabe em uma iniciação científica. E ela até me mostrou uma pilha de papéis que ela falou, se você não conseguir ajudar a fazer com que esses artigos que estão voltando em função de partes de estatística que não estão dando muito certo, se você não conseguir consertar a estatística dos meus artigos, você não tem por que ficar aqui. Se o CR é ruim, se você não fizer serviço compatível, e aí eu comecei a me pegar com facilidade em resolver problemas reais de ciência ou mesmo quando não eram também, desde que fossem reais, a inspiração vinha, eu procurava nos livros, então eu fazia o casamento de livro, realidade, teoria, prática, e isso foi me desenvolvendo como, abre aspas, consultor acadêmico. E a minha iniciação científica parecia uma extensão das minhas consultorias acadêmicas. E minha orientadora, ela é fabulosa para a produção científica, ela me via, ela via em mim potencial, criatividade, ela chegava a pedir para eu explicar para uma orientanda dela, a orientanda era de doutorado, ela falava assim, explica para ela o que está fazendo para ela, ou explica para ela o que ela está fazendo. Ela chegava a fazer umas coisas assim, porque eu tinha facilidade de me comunicar e de explicar do ponto de vista metodológico e estatístico o que ela precisava fazer para resolver o problema que ela tinha que resolver. Isso eu graduando, moleque, ou mais moleque. Mas eu gostava muito disso porque era fabuloso, eu faria isso até de graça, e era de encher os olhos de lágrimas, de emoção, a minha orientadora comia pizza conosco de domingo. Tinha eu, tinha outros amigos, o Danilo, tinha diversos outros amigos que estavam por perto, que tem uma família da FEAGRE, da Unicamp, hoje na Engenharia de Biosistemas aqui do Itupã. Tem uma família que está transferida para cá, todos filhos da Elenilza, estou usando nomes, não sei se pode fazer assim, todos filhos da Elenilza, aguarda aí, anota aí, todos filhos da Elenilza. A gente se inspirou na Engenharia de Biosistemas pelo um dos irmãos mais velhos ou mais capazes que era o Danilo, e depois ele, digamos assim, se colocou aqui numa disciplina que não era tão a praia dele, mas ele tinha competência sobrando para qualquer coisa que fosse, se instalou no curso de administração, mas ele criou o curso de Engenharia de Biosistemas, que é uma vertente mais inovada do que foi ou é ainda a Engenharia Agrícola. inspirado pela professora Elenilza, a minha professora, a orientadora Elenilza, Elenilza, ela encarna, fica notável aí, ela trouxe para o Brasil uma inspiração do que seria a vertente em Engenharia de Biosistemas no molde pensado por ela, molde mais Engenharia Agrícola, que criou uma vertente um pouco mais de agronegócio, mas não sendo um limitante nesse termo, porque Engenharia de Biosistemas existe no resto do mundo, em uma outra versão. Ela aprimorou uma versão convertendo-a para um formato de Engenharia Agrícola modernizado em certos aspectos. Então, o meu gosto pela ciência, reforçado inicialmente pelo meu pai e depois, digamos, lapidado em certas formas pela minha orientadora então, pelos meus colegas que estavam ali presentes, me fizeram crescer nesse sentido de, digamos, ter uma certa habilidade de converter situações difíceis de análise estatística em explicação de fato. Esse foi o meu papel mais, esse é o papel que eu senti mais importante para a minha vida. Excelente. E aqui na Unesp do Tupan, as disciplinas que você ministra na Engenharia de Biosistemas são exatamente estatísticas, certo? Sim. São disciplinas estatísticas voltadas para a Engenharia de Biosistemas, quer dizer, ela tem todo aquele viés que eu carreguei na época de Engenharia Agrícola, né, sempre me aproximando com outras ciências, minha disciplina é completamente, ela é completamente não disciplinar, mas sim inter e transdisciplinar. Eu proponho exemplos e circunstâncias em que eu carrego teorias de outras ciências dentro da minha disciplina. Carrego, trago, mostro porquê, trago discussão dialógica com os alunos porque eles estão se formando em Engenharia de Biosistemas, mas eu peço até ajuda. Oh, vocês conhecem da área, por exemplo, de Gableit, inteiro. Ah, porque é professora Priscila, porque é professor tal, o professor André, eles trazem outros... Então, como é que a gente pode resolver isso? Vamos ver que tipo de análise estatística pode ser útil para resolver esse problema real. Vamos pegar um exemplo real que eu tive de convivência com a professora X ou com o professor Y e vamos partir desse exemplo real o nosso objeto de aula, de resolver problema real. Vamos ver que análise vamos fazer com respeito a isso e vamos ver o que podemos fazer para explicar o resultado que teremos. Muito bem. Bom, e dentro da universidade, nós temos aí o tripé do ensino, Douglas, que você trabalha com a disciplina de estatística, a parte da pesquisa que você também já abordou muito bem aí com essa parte interdisciplinar também, e nós temos também esse tripé da universidade e um outro pilar que é a extensão. E dentro da extensão, você é o nosso coordenador do cursinho pré-vestibular 180 graus. fala um pouquinho para a gente o que é esse cursinho e quem pode se inscrever, com certeza o pessoal que está nos assistindo terão interesse em saber um pouquinho mais sobre esse cursinho pré-vestibular. Sim. O cursinho, ele é uma ação de extensão, um programa que tem a intenção de promover essa atividade pré-vestibular, tipicamente de cursinho, não exatamente imitando os cursinhos tradicionais, mas ele tem o propósito de elevar, reforçar os saberes que no colegial são exigidos para o vestibular, mas a gente traz pitadas também de elementos de construção assim, de comportamento, sabe, de o aluno que é cursista, aquele que vai assistir às aulas, que ele tenha esse comportamento mais maduro de aprender a aprender, se fazer valer por aquilo que aprende, ser um pouco mais responsável pelo que vai adquirir de aprendizagem. tem esse viés nesse sentido, mas vamos por partes com respeito ao cursinho. O cursinho de 80 graus é um cursinho gratuito que faz parte de um projeto da Unesp, um programa de extensão. É um cursinho que os professores de cursinho são, na verdade, são chamados de tutores, porque são, na verdade, alunos, bolsistas, graduandos da Unesp Tupã, que são esses professores de matérias, que a gente pode chamar matérias disciplinares, separadinhas como caixinhas, porque assim que o vestibular cobre e exige, nós fazemos assim, de certa forma, sendo tradicional nesse aspecto. Porém, a gente nunca deixa de trazer esses elementos construtivos que ele precisa aprender a aprender. Um ponto crucial que eu acredito que é interessante é que o cursinho é gratuito, o cursinho não tem nenhum momento que se exige pagamento, cobrança financeira, de forma alguma. O cursinho, ele tem, ao todo, perto de 100 vagas a todo ano. As vagas, elas se abrem para as inscrições sempre num momento assim, período final de janeiro para início de fevereiro. Então, final de janeiro, vamos pensar que dia 20 de janeiro é um bom momento para você ficar de ouro no site da Unesp com respeito ao cursinho 180 graus para a abertura das inscrições. com as inscrições você informa até as suas características socioeconômicas, o cursinho leva em consideração isso, conforme o número de inscritos, previamente inscritos, supera as vagas em quantidade, a gente passa a produzir uma seleção que envolve uma prova que imita o vestibular, um pouco mais branda, mas acrescenta os elementos socioeconômicos que se obtiveram pelas inscrições. E com isso, nós criamos uma segunda nota onde a completude da nota do inscrito se faz pelos elementos socioeconômicos, mas também de conhecimentos que ele apresentou durante a sua performance nesse vestibulinho. E com isso, a gente faz uma seleção de um total de inscritos para os que podem de fato fazer em parte. Quanto mais vulnerável socioeconomicamente, mais pontuação se ganha na parte que diz respeito à socioeconômica e tem algum desempenho também que é levado em consideração. Geralmente, o peso é igual para ambas as provas, vamos chamar assim, para ambas as notas. E aí, a nota final ranqueia os 100 primeiros que é o que nós temos de vaga e os demais ficam em uma espécie de momento de espera no momento de início. Mas o cursinho simplesmente, o cursinho é extensivo, então só tem um momento de entrada nele que é nesse início de ano. Onde abre as inscrições perto de 20 de janeiro. Lá, para meados de fevereiro, se encerram as inscrições e perto de meados de fevereiro é quando se apresentam datas prováveis para o que poderia ser nosso vestibulim. E aí é quando fazer uma seleção para eles ingressarem. E quem pode se inscrever? Todos os alunos, os inscritos podem ser aqueles que já se formaram no colegial, já tem colegial pronto ou que estão fazendo colegial. Então, estando no primeiro, segundo ou terceiro, ok? E se já o fez e falou assim, eu quero fazer uma outra carreira, eu estou formado numa, mas eu quero voltar a fazer vestibular, já tem colegial, pode fazer cursinho também. Perfeito. E as aulas, elas acontecem de forma presencial ou remota? As aulas são sempre presenciais, elas ocorrem a partir das sete horas da noite e vão até, os horários das aulas ocorrem o fim até dez e quarenta da noite. Perfeito, excelente. Bom, eu acho que a gente falou tudo aqui, as informações pertinentes ao cursinho, né? Só gostaria de reforçar, pessoal, que é gratuito, ninguém paga nada para fazer o cursinho pré-vestibular de 180 graus da Unesp de Tupã. E esse cursinho tem ajudado muitos jovens a serem aprovados e muitos vestibulares, né, Douglas? Sim. Temos resultados interessantes, eu lembro de alguns casos em que perto, assim, dos presentes até o fim do cursinho, nós tivemos um pouco mais de 60, 70% destes ingressando em universidade pública. Olha só que bacana. Dos que ficam. O ponto crucial é que muitos desistem, tem diversos motivos pela desistência, temos recolhido informações a respeito disso, muitas das informações levam-nos a crer que se associa a questões da dificuldade logística em função de trabalhar e estudar, o que torna complexo a vida dele, mas os que insistem e persistem alcançam. Muito bom, excelente, Douglas. Meu querido, deixa uma mensagem final, então, para quem nos assiste. Uma mensagem final envolvendo a Bíblia sem ela, por enquanto. Fique à vontade. Eu queria lembrar daquela frase ou parte da frase que fala sobre dar graças a tudo, né? Eu acho interessante esse tipo de pensamento porque se tudo acontece sobre a tutela de Deus, se tudo tem um aval de Deus, a assinatura embaixo, é porque dentro daquele propósito de plantar e colher, que é plano de Deus, supone. Acredita. E, ao mesmo tempo, o amor de Deus em lhe dar o livre-arbítrio para, ao menos, você ter a liberdade do que plantar, ora, o que vier de colheita foi fruto do seu plantar e foi o amor de Deus que lhe permitiu ter a liberdade de plantar o que quisesse. É curioso, você tem o plantar que quer, mas tem a colheita obrigatória em função do que plantou. Alguns vão pensar, mas tem casos que eu não lembro de ter plantado coisas tão ruins para eu já ter nascido assim. Eu sei. Ainda assim, poderia estar pior. E eu acho que você poderia pensar na possibilidade de aproveitar o que tem para aprender algo. É curioso, fazendo uma ponte com a aprendizagem, que nem tudo que se tem de circunstância é tão amorosa, aparentemente, ela parece um tanto dolorosa, mas, ainda assim, é para aprender. se você simplificar a vida, qual o papel dela? Se fosse simplificar, muitíssimo, é só para aprender. Você está aqui para aprender. E se tiver dor, é porque você está um pouco relutante em entender o que tem que aprender. Porque, às vezes, inclusive, se repete. Se você reparar bem, muitas dores ou frustrações lhe ocorrem com frequência, quase como um retorno, numa vitrola quebrada, porque, talvez, você bobeou e não aprendeu. Bobeou e não aprendeu. Mas, está se dando outras chances. E eu acho que pegar a chance para aproveitar e aprender, isso tornará você maior percepção de gratidão. Você perceberá que estão te dando oportunidades. E oportunidades, se você converter em meios de aprender, você vai notar que a aprendizagem, ela pode vir com dor ou com amor. É um tanto de questão de escolha, é um tanto de questão de sua possibilidade e sua limitação de maturidade emocional. Quanto mais maduro emocionalmente você estiver, mais fácil de entender o porquê. Ou, ainda que você não entenda o porquê, você vai lá e passa por cima e faz por aprender o que precisa. E talvez para estes será mais rápido o processo. Excelente. Muito bom, meu querido. Douglas, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Mão na Roda. Tenho certeza que para quem nos assiste, esses assuntos relacionados ao cursinho 180 poderão ajudar muitos jovens que hoje não têm uma condição de pagar o cursinho pré-vestibular e que podem participar do cursinho 180 aqui da Unesp de forma gratuita e terem êxito e também nos vestibulares. Mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço. Excelente. Bom, e você que nos assiste, eu tenho um recado muito importante para você. Estamos nos aproximando da época de Natal e nós estamos com uma campanha de arrecadação de brinquedos novos ou usados. Esse é um projeto realizado pela Polícia Militar de Tupã que conta, inclusive, com o apoio do Rotary Club de Tupã também. Então, se você tem aí na sua casa algum brinquedo que não é mais utilizado e que esteja em boa condição, você pode doar esse brinquedo até o dia 6 de dezembro além do Batalhão da Polícia Militar que fica na Avenida Tavonhos, número 1700 até o dia 6 de dezembro. E esses brinquedos serão doados para crianças carentes aqui da nossa cidade também. Bom, para a gente encerrar o nosso programa, sempre gosto de finalizar com o versículo da Bíblia e hoje eu vou até utilizar aqui esse versículo que o professor Douglas citou que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18 que diz assim Em tudo dai graças. Então, que você seja grato a tudo, que Deus abençoe você e sua família e a gente se encontra na nossa próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto